E voltamos à Brasília ao vivo, porque o novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que toma posse agora no dia 1º de fevereiro, ele pediu um tempo para o presidente para se desvencilhar do escritório de advocacia dele, onde vinha trabalhando desde que deixou o Supremo, e para chegar no dia 1º já com a equipe formatada, e ele já está nesse processo de escolha dos principais auxiliares, não é isso, Bruno? Justamente, já indicou a sua chefe de gabinete, Ana Maria Alvarenga. Há cerca de 11 anos ela já acompanha Ricardo Lewandowski, atuando inclusive no STF também como chefe de gabinete, e estava atuando recentemente no seu escritório de advocacia aqui na capital federal. Na semana que vem, outros nomes ainda serão divulgados. Existe uma expectativa de aumentar o número de mulheres, essa representatividade no Ministério da Justiça e Segurança. Então, este nome já foi indicado, na semana que vem, novos nomes serão divulgados. Isso tudo está e vai acontecer ao lado do ministro Flávio Dino, que afirmou nas suas redes sociais que vai ficar cerca de 20 dias ao lado do ministro Ricardo Lewandowski, repassando informações sobre a real situação do Ministério da Justiça, esse raio-x realmente, para repassar a gestão às mãos de Ricardo Lewandowski, recém-indicado para assumir, então, o Ministério da Justiça. Ele que já informou, inclusive, ontem, que vai continuar o ciclo de ações que o ministro Flávio Dino estava desenvolvendo à frente do Ministério da Justiça. Rafael Colombo. Ao vivo, direto de Brasília, quero ouvir a opinião do Nelson Kobayashi. Kobayashi, essa possibilidade de montar a equipe do jeito que bem entende, foi uma demanda apresentada pelo futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, aceita, claro, pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Houve a saída do Ricardo Capelli, né? Ele tinha esperança de continuar, era o ministro interino, número dois do Flávio Dino, mas não vai continuar, tem um convite agora para assumir a Secretaria de Ordem Pública na Prefeitura do Rio de Janeiro. Foi convidado pelo prefeito Eduardo Paes. É claro que são nomeações muito específicas, pontuais, gente que está próxima do ministro Lewandowski há muito tempo, como destacou o Bruno. Qual é o caminho, a trilha que você imagina para o mandato de Ricardo Lewandowski como ministro da Justiça e Segurança Pública? Ele disse que a prioridade é a segurança pública, e é um momento muito sensível, muito delicado nessa área mesmo, né, Nelson? Sim, a prioridade vai ser a segurança pública porque tem sido esse uma grande demanda da sociedade, né? São duas as grandes demandas, segundo algumas pesquisas que a gente viu no fim do ano passado. Saúde e segurança. Há um grande sentimento da insegurança e isso pressiona, certamente, a gestão que virá do ministro Lewandowski. Em relação à equipe que será montada, provavelmente haverá, sim, uma grande troca nos cargos de primeiro e segundo escalão do ministério. O Ricardo Capelli tuitou de que vai voltar para a transição, enfim, só saiu de férias, mas, assim, está muito claro de que provavelmente não vai continuar mesmo, tanto que já está recebendo convites, como no caso que você citou da Prefeitura do Rio de Janeiro. E há alguns outros detalhes que corroboram, que se associam a essa tese de que ele não permanecerá. Um desses detalhes é o fato de que, provavelmente, alguns integrantes do grupo Prerrogativas vão integrar o time do Lewandowski, até porque seria uma maneira de contemplar o grupo que estava pleiteando, inclusive, a própria vaga do ministério. O Marco Aurélio de Carvalho, que é o líder do grupo, eram descotados para a vaga. E como não teve a cadeira máxima do ministério, provavelmente vai integrar o time de primeiro e segundo escalão. E os membros do Prerrogativas não sentam na mesma mesa do Ricardo Capelli. Aliás, o Ricardo Capelli tem resistência do próprio PT a uma diretora do Partido dos Trabalhadores, que fez duras críticas ao Ricardo Capelli, dizendo que ele não tem a confiança do presidente Lula, nem deve ter, porque ele era um anti-lulista, um anti-petista, tinha posts nas redes sociais nesse sentido há cerca de cinco anos, e agora não deveria ter, portanto, um cargo de tanta confiança como o do Ministério da Justiça, como era há alguns meses um pleito do Flávio Dino, quando estava ali sendo cotado para o STF e já pensando na sucessão do Ministério da Justiça. Ricardo Capelli nem fica no Ministério da Justiça como ministro, como já era muito difícil, e provavelmente não vai ficar como secretário executivo. E isso, para encerrar, demonstra também o enfraquecimento do próprio PSB, que é o partido do vice-presidente da República, do Flávio Dino, que perde mais o ministério, não vai ser substituído por um outro da mesma sigla, e nem os integrantes que estão abaixo, no primeiro e segundo escalão, vão permanecer. Há exemplo do Ricardo Capelli, há exemplo do Augusto de Arruda Botelho e alguns outros. Então, mudança completa no Ministério da Justiça para uma nova gestão do Ricardo Lewandowski a partir do mês que vem, a partir de 2024. Agora, não olhando só para dentro do país, como também para o que acontece para além das nossas fronteiras, para o que está acontecendo aqui na América do Sul, as facções criminosas, o crime organizado, talvez seja uma das maiores preocupações em relação à segurança pública. E logo depois que ele assumiu, que ele recebeu essa indicação, ele chegou a dizer que reconhece que existem muitas facções criminosas no país, mas que temos ao mesmo tempo também muitas instituições fortes e respeitadas. Isso é o suficiente, Kobayashi, para a gente conseguir avançar no combate ao crime organizado, ou é preciso ir além, ou é preciso que essas instituições ajam de forma diferente? Não, não é o suficiente. As instituições, de fato, são fortes. A Polícia Federal é forte, o Ministério Público Federal é forte, as polícias dos estados são instituições consolidadas, mas não basta que as instituições sejam fortes, é necessário, no mínimo, que haja uma integração que hoje não há. Isso é papel do Ministério da Justiça e Segurança Pública, criar política pública de integração de dados de inteligência, de banco de dados, de informações de pessoas com histórico antecedentes criminais, antecedentes de ocorrências, troca de informações a respeito de investigações, em especial em regiões fronteiriças, o que hoje não acontece. Então, essa política pública é missão do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Mas, muito mais do que isso, a gente tem a necessidade de algumas reformas importantes, como foi, por exemplo, no primeiro governo do presidente Lula, em que o ministro era o Márcio Tomás Bassos e ele capitaneou uma reforma no Judiciário que foi muito importante naquela época. Talvez agora, com alguém vindo exatamente do Poder Judiciário, alguém que ficou no STF por tantos anos, haja aí algumas propostas de lei e que também é da pasta do Ministério da Justiça tocar essa iniciativa pelo Poder Executivo em relação ao Congresso Nacional com ideias, com projetos que visem aprimorar o sistema de justiça, que possam, de alguma forma, melhorar, federalizar alguns crimes que têm maior complexidade, como é o caso do combate às facções criminosas, justamente porque, se a organização criminosa age a nível nacional, não é interessante que a gente tenha um combate a nível estadual, como hoje a competência judicial estabelece, que polícias civis dos estados investiguem facções criminosas a nível nacional. Talvez esse seria um dos passos a serem tomados pelo ministro Ricardo Lewandowski, ou seja, combate com políticas públicas de integração nacional nas forças de segurança e projeto que vise aprimorar o sistema de justiça no combate, em especial, ao crime organizado.